Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gabriel Ferreira e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. E nesse vídeo você vai conferir aí o resumo da segunda etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike 2021 que aconteceu também em Alvstadt, só que hoje foi o XCO e o outro resumo que eu fiz, inclusive o link está aqui embaixo, foi da primeira etapa que foi o XCC. Então fica aí até o final porque essa batalha, essa corrida foi épica. Você não pode perder esse resumo. E eu vou fazer no mesmo esquema que eu fiz o vídeo anterior. Vou colocando os prints que eu tirei, porque quando você coloca vídeo da Red Bull aqui, dá direitos autorais. Vou colocando os prints e vou comentando ao longo do vídeo. A gente inicia aí comentando sobre o trecho, o percurso da prova que tinha cerca de 4km de distensão com 275m de ganho. Tínhamos uma temperatura aí relativamente boa para os brasileiros, cerca de 22ºC, mas já bem quente para a galera que é acostumada com o frio. Agora aparece aí na tela o start list da Elite Feminina. Paulinho Prevô era a que ganhou na etapa passada e está com o número 1 aí, seguido da Linda Inder, E aqui já vemos o momento da largada. Você vê aí grandes nomes já bem no centro. Prevô, Luana Leconti e as demais atletas imprimindo bastante o ritmo na largada. Temos na tela aí o start lap, que é basicamente uma volta mais curta para esticar o pelotão aí antes de abrir a primeira volta. E aí a atleta Annie Trapstar que liderou aí no início da start lap. Aí vemos os primeiros trechos de subida com Annie Trapstar ainda no start lap liderando. Aqui temos quase o final da primeira subida aí. Pega uma descida, depois pega outra segunda subida no percurso. Temos aí Annie Trapstar ainda liderando, ainda faz parte do start lap. E logo atrás, pouco mais de um segundo, a Luana Leconti junto com a Kate Kourtney. E aqui temos a primeira descida aí com Annie Trapstar liderando. E logo atrás dela aí na descida vem a Luana Leconti, ela que era sub-23 e subiu agora para ele. E logo após a descida tinha aí essa ponte de madeira e seguinte a isso, esse trecho plano aí, onde já estava um pouco escapado aí Annie Trapstar em primeiro, seguido da Luana Leconti. Esse trecho plano fica pouco antes daquela subida do single track ali, onde o Mathias Vanderpool atacou na etapa passada. E esse é o momento que as duas se dirigem aí para a subida para pegar o trecho do single track. E quando chega o trecho single track aí, próximo a essa curva em forma de E, você vê que o grupo já se conecta ali um pouco, poucos segundos atrás. A Kate Kourtney vem logo ali atrás tentando conectar com a Luana Leconti e Annie Trapstar. E nessa mesma subida, você vê aí que a Luana Leconti conseguiu ultrapassar a Annie Trapstar. Você vê que ela está uns dois segundos atrás e a Kate Kourtney ali no meio. E aí temos a Kate Kourtney e Annie Trapstar tentando fechar o gap aí da Luana Leconti. E ainda no Start Lap aí, você vê que a Kate Kourtney continua puxando aí esse grupo, que está bem grande aliás, para encostar na Luana Leconti que está indo na frente. E aí no trecho de descidas, a Luana Leconti conseguiu escapar das outras atletas. Você vê aí que nove minutos de prova, nem abriu a primeira volta ainda a Start Lap. Ela já conseguiu abrir, você vê que não tem nenhuma atrás dela aí, está escapada sozinha na frente. E cerca de 17 segundos depois é que aparece Kate Kourtney e Annie Trapstar tentando fechar o gap aí da Luana Leconti. E esse é o momento aí que a Luana Leconti abre a primeira volta sozinha, escapada. E um pouco mais atrás, vem o grupo perseguidor liderado pela Annie Trapstar aí, Kate Kourtney e outra atleta atrás. E aqui vemos ainda aí o grupo da Kate Kourtney tentando fechar o gap da primeira atleta ainda na primeira volta. Luana Leconti escapada aí, chegando no primeiro trecho de subidas da primeira volta. Aqui vemos o grupo perseguidor já chegando na primeira subida aí, na primeira volta também, com Kate Kourtney primeiro, depois Prevot e Trapstar logo atrás. Esse é o momento aí que temos a ultrapassagem da Pauline Prevot em cima da Kate Kourtney aí para tentar fechar o gap da Luana Leconti. Luana Leconti continuava acelerando lá na frente. E sem muita surpresa, a Luana Leconti continuava mantendo seu ritmo na frente. E logo atrás, a Pauline Prevot vinha acelerando bastante, fazendo o máximo possível para fechar o gap. Luana Leconti manteve-se forte aí, manteve-se escapada até abrir aí a segunda volta. E Pauline Prevot continuava imprimindo um ritmo bastante ali atrás para tentar fechar esse gap da Luana Leconti. E Pauline Prevot estava pedalando bem forte nas subidas, pedalando em pé, junto aí com a Kate Kourtney. E com 37 minutos de prova aí, Luana Leconti continuava sozinha, escapada, já vindo para abrir aí a terceira volta, passando no pump aí. E ela abriu aí a terceira volta sozinha, com cerca de 46 segundos, quase um minuto na frente da Pauline Prevot. Prevot continuava fazendo bastante força para tentar fechar o gap aí com a Luana Leconti. E logo atrás vinha aí a Kate Kourtney junto com a Beren. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado a pronúncia. E aí vemos Luana Leconti passando no pump, vindo para abrir a quarta volta ainda sozinha. Logo atrás vinha Prevot aí com 2 segundos adicionados ao tempo de atraso, já com 48 segundos atrás aí da Luana Leconti. Na terceira colocação vinha Beren aí na frente da Kate Kourtney. Ela é uma atleta muito nova, mas que já está mostrando bons resultados aí. Luana Leconti veio sozinha aí para abrir a quinta e última volta. Ela ficou atrás desse pessoal da organização aí e eu não consegui pegar o print certo dela aí. E Prevot logo atrás continuava fazendo força para tentar pegar aí na última volta. Ela abriu aí com 1 minuto e 3 segundos atrás da Luana Leconti. Mas estava fazendo o possível para ver se fechava esse gap aí. Mas que era bem difícil. E já nos treços finais, logo após todas aquelas subidas e descidas, aí vemos o Luana Leconti toda sorridente. Já feliz sabendo que a vitória é dela e não tem quem tome porque já está escapada. Vem passando no pump aí e fechou a prova em primeiro lugar. Levanta as mãos para cima e agradece com 1 hora e 20 de prova. Muito rápido. Andou demais o Luana Leconti. E logo em seguida vem aí Pauline Prevot fechando aí a prova com o segundo lugar. Beren também comemora pelo seu terceiro lugar aí. Muito feliz com esse terceiro lugar seguida pela Kate Kirtley. Agora vemos aí o resultado final da Elite Feminina. Luana Leconti com seu brilhante primeiro lugar. Seguida da Pauline Prevot, Halle Beren, Kate Kirtley e Anna Bela Monia, Annie Trepster, Linda Indergan. De aquela aqui foi em segundo com ataque supremo na primeira etapa. Laura Stiger, Jenny Hiefstead e Sina Frey. Agora vemos aí a foto do pódio da Elite Feminina. Parabéns aí a essas atletas pelo brilhante resultado. Start list da Elite Masculina. Temos aí o grande Vanderpool que ganhou o XCC na primeira etapa aí. Seguido por Vitor Koretsk, Nino Schurter, Henrique Avancini, Mathias Fulke, Jordan Sarro, Peter de Sera, Luca Brador, Nadir Coledani e Alan Hattery da África do Sul. Na segunda fila também temos nomes importantes. Anton Cooper, Lars Foster, Tito Carro, Milan, Wader, Daniele Brador, Christophe, Blevis, Oden Sink, James Schumanns, Maxi Marro e Maximilio Brando. A grande novidade nessa Copa do Mundo além de Mathias Vanderpool foi Tom Pidicoque. Ele que é um garoto novo que no ano passado, 2020, foi campeão aí na E-Bike MTB mundial e também no XCO na Sub-23. Agora foi, subiu para a Elite aí mesmo com 21 anos pelo seu potencial e apareceu aí nessa prova para apimentar as disputas. Ele não correu na etapa passada porque ele não estava no Top 40 aí mundial. Imagens aí de Henrique Avancini ao lado de Jordan Sarro e posteriormente aí Vanderpool e Mathias Fulkega. Foi data a largada e o martelo caiu com força. Grandes nomes aí como Henrique Avancini já na frente, Nino Schurto e Mathias Vanderpool, Jordan Sarro, Vitor Koretsky. Aí já no primeiro trecho de terra, logo após o asfalto aí, o Avancini já foi colocando o ritmo dele na frente, como ele sempre gosta de fazer, seguido pelo Vitor Koretsky. Já vemos nessa outra imagem aí, ele na primeira subida colocando força para tentar quebrar o pelotão. Você vê que o Avancini vai puxando aí, imprimindo o ritmo e já vai formando a fila indiana. Aí novamente, a Avancini Vitor Koretsky ainda no Start Lap, não é a primeira volta. E a Avancini pedala muito forte, ataca muito forte na subida para tentar quebrar o máximo possível os adversários. E vai descendo aí com muita maestria nessas descidas cheias de curva. Logo após a descida, temos esse trecho plano, pouco antes daquela ponte de madeira aí, você vê a Avancini, Vitor Koretsky, Milan Wader e Mathias Vanderpool. Já antes da subida para entrar no single track aí, a Avancini liderando no Start Lap single track. E subindo novamente com muita força para tentar abrir aí dos outros atletas. E um pouco mais à frente aí, Vanderpool já dá aquela pancada monstruosa que ele dá. Só quem consegue vir com ele aí é a Avancini. Você vê que abriu até um pouco do Avancini, novamente o Avancini começa a encostar aí no Vanderpool. E fica só os dois aí até abrir a primeira volta. E você vê que eles abrem a volta sozinhos e logo atrás começa a encostar aí o Nino Schurter, seguido pelo Milan Wader, se não me engano, e outros atletas tentando pegar esse primeiro grupo. Já no trecho de terra passa aí Vanderpool e Avancini imprimindo um ritmo muito forte para pegar a primeira subida e logo atrás vem o grupo liderado aí pelo Nino Schurter. Mathias Vanderpool e Avancini chegam juntos aí, só os dois. Na primeira subida você vê que eles estão pedalando em pé, botando bastante força. E logo um pouco mais atrás vem Nino Schurter liderando o segundo grupo aí para tentar fechar o gap. Vanderpool e Avancini continuam aí nesse trecho de subida. E logo após descendo juntos aí enquanto o grupo vem atrás. E chega esse momento aí em que o Vanderpool começa a apertar bastante o ritmo. A Avancini ainda vem junto, mas logo nesse trecho bem mais íngreme da subida aí é o momento em que o Vanderpool dá aquele ataque mais monstruoso ainda. A Avancini acaba ficando um pouco mais ali atrás. Logo em seguida já vem o grupo perseguido aí, liderado pelo Milan Wader. Pouco antes daquele trecho plano que liga a ponte de madeira lá. Pouco antes daquela subida do single trek, onde você vê o Matinho Vanderpool e Avancini aí um pouco longe ainda do segundo pelotão que vem tentando buscá-los. E nessa subida aí em forma de E, o Nino Schurter atacou, conseguiu reconectar o grupo e seguiram nas descidas juntos aí. E nessa outra subida aí o Avancini ultrapassou o Vanderpool e mantiveram-se até abrir a segunda volta juntos aí. Vem passando pelo Pamp Trek até abrir a segunda volta. Após chegar na primeira subida da segunda volta, Ondřej Zink, que é da República Tcheca, deu um ataque muito forte na subida e só o Nino Schurter conseguiu vir com ele e os dois se mantiveram aí por um bom tempo juntos, sozinhos, escapados na frente. Mas logo mais um pouco aí o grupo se reconectou nessa descida aí e logo iniciou a subida novamente, o André Zink continuava atacando em cima de Nino Schurter e logo atrás vinha Avancini aí junto com o Jordan Sarro e outros atletas e Pidcock vinha começando a aparecer. Cara, eu vou fazer um vídeo especificamente para o Pidcock. Aí vemos novamente o trecho plano, Ondřej Zink, Nino Schurter e Matias Fukiga ali já se dirigindo para o single track e posteriormente aquela descida para novamente abrir a terceira volta. Vemos aí também o momento em que o Pidcock ultrapassa o Henrique Avancini. Ele que largou na 76ª colocação. E abrindo a terceira volta aí o André Zink tem também a presença de Pidcock que já na terceira volta assumiu a quinta posição e nesse trecho de terra você vê que ele já está na ponta do pelotão. O cara largou na 76ª e chegou na terceira volta na ponta do pelotão. Primeira subida da terceira volta aí Nino Schurter ataca, Pidcock vem com ele junto com Matias Fukiga e Vitor Koretz e Ondřej Zink. Nesse momento o suíço Matias Fukiga dá um ataque brutal Nino Schurter fica uns 2 segundos ali atrás com Vitor Koretz e Pidcock sobrou um pouco para trás. Após a ponte de madeira Matias Fukiga já vem sozinho depois que chega no single track Nino Schurter começa a encostar com Vitor Koretz e Thomas Pidcock logo atrás depois Anton Cooper, Alan Hatter e depois Avancini. Já neste momento você vê Avancini puxando Max Imarro aí e o Vanderpool que acabou de chegar tinha dado uma sobrada provavelmente por causa daquele ataque brutal que ele deu lá no início. Já perto da chegada, Vanderpool lança aquele ataque e Avancini tenta vir com ele. Abrindo a quarta volta, Matias Fukiga, Nino Schurter e Vitor Koretz e Ondřej Zink um pouco mais atrás e entram no trecho de terra mantendo essa posição. Vanderpool vem logo em seguida aí, logo atrás Avancini e passam os dois pela zona técnica com mais atletas atrás pegando carbogel, água e coisas para hidratação. E lá na frente, na primeira subida da quarta volta Matias Fukiga, Nino Schurter e Vitor Koretz e um pouco mais atrás Ondřej Zink vão mantendo as posições aí já para chegar e abrir a quinta volta logo atrás veio o Anton Cooper e o Tom Pidcock. Aí novamente no single track o primeiro grupo atrás é Anton Cooper e Pidcock e logo depois o grupo do Vanderpool e do Avancini passando pela single track. E aí novamente o primeiro grupo vem para abrir a quinta volta. E aí na quinta volta continua aquele mesmo grupo aí do Nino Schurter, Matias Fukiga, Vitor Koretz e o Ondřej Zink sempre esticado mais um pouquinho ali atrás. E novamente na subida Matias Fukiga ataca em cima do Nino Schurter e do Vitor Koretz para tentar escapar. Mas mesmo assim eles acabam descendo juntos juntos aí e subindo a última subida passando do single track mas abrem a volta, a sexta e última volta ainda juntos. Nesse momento aí surge Tom Pidcock na sexta colocação. Anton Cooper estava um pouco à frente dele e logo nessa foto você vê o primeiro grupo já mandando ver na última subidas que tem aí da última volta. Negócio muito interessante também foi Tom Pidcock aí na frente de Vanderpool. já em uma das últimas subidas aí o Nino Schurter ataca somente Vitor Koretz que vem com ele e Matias Fukiga que sobrou e logo nesse trecho de single track continuam os dois juntos. Nino ataca novamente Vitor Koretz tenta vir junto consegue encostar. e faltando mais ou menos 20 metros Vitor Koretz ultrapassa Nino Schurter e consegue a vitória. Primeiro lugar para Vitor Koretz segundo Nino Schurter e Matias Fukiga que em terceiro quarto André Sink e quinto Tom Pidcock que largou na posição 76 logo após Anton Cooper em sétimo lugar ficou aí o Vanderpool depois Alan Hart ele criou e em décimo lugar Avancini. Aqui temos o resultado final da elite masculina Vitor Koretz que Nino Schurter Matias Fukiga André Sink Thomas Pidcock Anton Cooper Matiu Vanderpool Alan Hart ele Thomas Griot Henrique Avancini logo após Jordan Sarro Thomas Leite Christoph Leves Gerard Cash Braumer Leandro Bouchard Maxi Marro Josué Dubal Vlad Daskalou Lucas Strausberg Maximile Dando e aí temos a imagem dos três primeiros no pódio que imagem bacana que imagem maravilhosa e aí no final é a pontuação que você pode pausar para dar uma olhada e eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo do vídeo isso é muito importante para eu saber que você está gostando do conteúdo e para me motivar a fazer mais vídeo para vocês deixa o like aí para fazer um vídeo pegar mais engajamentos foi muito bom o primeiro vídeo pegou um engajamento legal espero que esse suba também deixa um comentário e se inscreve no canal valeu galera abraço